Esse é o Ancaps e nós vamos falar do excrementíssimo do Felipe Neto, né? O Felipe Neto chamou o Arthur Lira de excrementíssimo, a gente falou sobre isso num vídeo aí. Eu falei sobre esse vídeo, né? Eu achei essa coisa de chamar de excrementíssimo, isso é uma besteira, é uma brincadeira que ele fez ali, coisa e tal. Mas o Arthur Lira não gostou. O Arthur Lira, como vocês sabem, ele não é uma pessoa que defende liberdade de expressão, ele não tá nessa onda não, né? Ele é da turma fisiológica mesmo ali do Congresso Brasileiro, não gostou, se dependesse do Arthur Lira, certamente o PL 2630 teria sido aprovado, ele não espere do Arthur Lira essa defesa de liberdade de expressão e coisa e tal. Mas ele não gostou do que o Felipe Neto falou, né? E resolveu responder, talvez, no intuito de mostrar pro Felipe Neto, né? Afinal, o Felipe Neto não tá reclamando de censura? Toma censura aí, Felipe Neto. É o que eu falo pro pessoal, o pessoal que reclama, quero mais governo, quero mais governo, mais dia menos dia, e uma bota do governo aparece na sua cara. Essa notícia foi sugerida por, sei lá, nem me lembro agora, Canguru Perneta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Arthur Lira fez uma denúncia contra o Felipe Neto na polícia legislativa da Câmara por ele ter chamado o Arthur Lira de excrementíssimo, né? Pra quem não lembra desse troço, o Felipe Neto, alguns dias atrás, ele foi num simpósio sobre regulação de redes sociais e não sei o que lá, e um simpósio organizado pelo MST, MTST, não sei o que lá, só o pessoal de esquerda, evidentemente, é quem tá se doendo com esse negócio de redes sociais, tá óbvio isso, né? E eu já falei pra vocês que o mais engraçado dessa coisa não vai ser agora, vai ser depois que eles conseguirem botar censura em tudo, que eles vão perceber que essa censura não vai resolver nada, mas deixa quieto, deixa eles brigarem lá, tentarem esse caminho errado aí, né? O fato é que o Felipe Neto, nesse simpósio, além de um monte de outras coisas que eu comentei num vídeo recente meu, né, que só tinha 140 pessoas assistindo, e o cara xingou todo mundo, é uma luta dos sensatos com a extrema-direita, um negócio assim, mostra como é que o cara tá totalmente perdido nisso daí, né? Mas enfim, em um determinado momento ele criticou o Arthur Lira, porque o Arthur Lira não colocou o PL 2330 pra votar. Eu já expliquei pra vocês, o Arthur Lira quer votar isso, né? Ele não botou pra votar porque ele sabia que se votasse ia ser rejeitado, e aí se fosse rejeitado, aí que não ia ter mais espaço mesmo. Na verdade, o idiota do Felipe Neto não percebe que o Arthur Lira está ajudando ele nesse aspecto. O Arthur Lira quer aprovar o PL 2630, por isso que não botou em votação. Se botasse em votação e fosse negado pra você ter uma ideia, em tese você não pode nem fazer outro projeto de lei com o mesmo tema na mesma legislatura. Por isso que o Arthur Lira não botou pra votar. Aliás, não só isso, como vários outros projetos. Se ele bota isso pra votar e é recusado, aí acabou. Agora só em 2027, na próxima legislatura que poderia novamente ser proposto um PL com os mesmos termos. Ou seja, uma idiotice. E o que o Arthur Lira falou é que do jeito que está não passa. Então, vamos fazer um grupo de trabalho pra elaborar uma outra versão dessa coisa. Quem sabe, tirando os penduricalhos, que eu já falei pra vocês, tirar os penduricalhos já fica bem menos pior o PL das censuras. E talvez com alguma outra coisa lá, reduzindo algum escopo, enfim, não sei. Vamos fazer um grupo de trabalho pra definir isso daí. O fato é que a primeira versão do projeto foi de relatoria do Orlando Silva, comunista do PCdoB. Eu acho particularmente terrível haver um partido comunista no Brasil. As pessoas se declararem comunistas depois de todos os horrores que o comunismo fez no mundo. Mas, enfim, nós temos aqui no Brasil não apenas comunistas, como pessoas que batem no peito e se dizem comunistas. Acho isso um absurdo. Enfim, o Orlando Silva, um extrema de extrema esquerda, evidentemente fez um projeto absurdo, que não passa no Congresso. Agora, talvez o Lira queira botar uma pessoa, um relator mais centrado, que seja mais isento nessa história e, quem sabe, consegue alguma coisa que passaria no Congresso. O Arthur Lira está ajudando o Felipe Neto. O Felipe Neto não percebe isso. E daí chamou o cara de excrementíssimo. De novo, do meu ponto de vista, tem alguma coisa aí? Não, não deveria ter nada a isso. Isso daí, o cara deu a opinião dele sobre o que ele acha que o Arthur Lira é. Ele tem direito, você tem o direito de achar que o Arthur Lira é A, que o Arthur Lira é B. Qual o problema, no final das contas? Então, eu sou radicalmente contra esse tipo de coisa. Mas a verdade é, se você olhar no Código Penal Brasileiro, está aqui, o Código Penal Brasileiro está aqui, o artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. O Felipe Neto injuriou o Arthur Lira? Sim, usou uma palavra depreciativa, que ofende o decoro. A pena é pequena, está de um a seis meses, mas tem uma parada aqui. Se o crime é cometido na rede social de rede mundial de computadores, aplica-se o triplo da pena. Então, ao invés de detenção de seis meses, seria de um a seis meses, seria de três meses a um ano e meio. Não é uma pena muito grande. Aqui no Brasil, crimes com menos de quatro anos tipicamente se resolve em cesta básica, a pessoa não fica presa propriamente dito, mas é isso daí. Agora, nota duas coisas que eu acho importantes. Repara como é que o Felipe Neto está bem assessorado. Primeira coisa, ele usou um adjetivo, não usou o verbo. É o que eu sempre falo para você, se você quer ofender alguém na internet, use adjetivo, não use verbo. Excrementíssimo é um adjetivo, não é um verbo. Se ele tivesse usado um verbo, poderia ser enquadrado em difamação. Se, por exemplo, ele dissesse que o Arthur Lira fez uma excremência no Congresso, ele cagou no Congresso, se ele tivesse falado isso. Cagar é um verbo, fazer excremento é um verbo também. Aí vira um fato. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Fazer cocô em público é um fato ofensivo à reputação das pessoas. Então, além da injúria, que continua sendo uma injúria, também injuriou alguém ofendendo a dignidade e o decoro, também difamou alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Aí já é uma detenção de três meses a um ano, que multiplicado por três, pelo critério de ser na rede social, fica de nove meses a três anos. Repara como é que já ficou mais sério. Ainda não dá cadeia aqui no Brasil. Mas já pode dar. Por quê? Porque se for o máximo aqui, três anos aqui, mais um ano e meio daqui, dá quatro anos e meio. Quatro anos e meio, pronto. Já deu ruim. Já pega a cadeia. Pelo menos semiaberto. Mas já pega alguma coisa. Então, é bem mais sério se você usar verbo do que usar adjetivo. Sempre falo para o pessoal. Aprendam a xingar os outros. Quando for xingar... Veja, nada impede de alguém entrar com ação contra você por qualquer motivo. Mas você diminui o seu risco jurídico no final das contas fazendo essas coisas. E digo mais. Olha só a resposta do Felipe Neto aqui. Acabo de saber que o presidente da Câmara dos Deputados acionou a polícia contra mim. Confesso que achei curioso uma vez que o próprio Arthur Lira disse que parlamentar ser chamado para depor na PF. Porque diz que ministro é isso ou aquilo. É exagerar um pouco. Bom, enfim. Ele criticou o Lira por ter criticado porque o Lira falou que achava pouca coisa isso daí. Mas, claramente, o Lira está querendo dar o troco no Felipe Neto. Porque o Felipe Neto também quer censura. Toma censura. Tu quer mais ação do Estado? Está aqui mais ação do Estado. Tu quer uma polícia forte? Você acha que o Exército tem que entrar e fazer as coisas? Cuidado! Vai aparecer uma bota do Exército na sua cara mais dia menos dia. Então, não. Não queremos solução estatal. Nada se resolve no Estado. Se resolve com menos Estado. Diminui o Estado, que é o ideal, né? Mais aqui. Não tenho opinião sobre a pessoa do Arthur Lira. Não o conheço. Como parlamentar, minha opinião é clara. Suas ações e inações são em grande parte nocivas e extremamente reprováveis. Minha intenção ao citar excrementíssimo foi claramente fazer piada com a palavra excelentíssimo, uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra. Olha só o que ele está falando aqui. Exatamente o que eu vou tentar usar na próxima vez que eu recebi a ação. Porque de vez em quando eu recebo uma ação dessa aqui também, né? A próxima coisa que eu vou usar numa ação dessa é justamente dizer que é um caso culposo, né? Para quem não sabe, os crimes podem ser dolosos ou culposos no Código Penal brasileiro. Doloso é quando você fez a coisa com a intenção de fazer aquela coisa. Você fez de propósito. Doloso, isso é o doloso. Culposo é quando você faz uma coisa sem querer. Você por negligência, imperícia ou imprudência, você faz, comete um ato que é definido como crime, mas você não tinha intenção de fazer aquilo, né? E tem diferença, né? Por exemplo, tem homicídio doloso e homicídio culposo. O homicídio culposo, a pena é muito menor do que o homicídio doloso. Faz sentido. Se você mata alguém porque você quer matar, é uma coisa. Se você, sei lá, perde o controle do seu carro e bate em alguém e mata alguém, é ruim também. Você também tem que ser punido por isso, evidentemente. mas você não tinha intenção de fazer isso. Foi algo que saiu do seu controle. Enfim. Então, ele está tentando jogar para o mesmo caso que eu falei que jogaria aqui, que é a injúria culposa, né? Porque qual que é o detalhe? É, pela definição do código penal, os crimes, só tem pena o crime culposo quando está expressamente definido no código penal. Então, se você for lá no artigo 1, 2, 1, que é matar alguém, que é o homicídio, lá tem a modalidade dolosa e embaixo tem assim, a modalidade culposa. A pena é de X a X anos, ou seja, tem explicitamente dizendo o crime culposo qual é a pena. Se não tem culposo aqui, e nesse caso de difamação não tem culposo aqui, nem injúria, nem difamação, então não é crime a coisa sem intenção. Se você falou um negócio sem a intenção de ofender a pessoa, então isso não seria um crime no Brasil. E esse entendimento, isso aproxima a liberdade de expressão no Brasil da liberdade de expressão americana, que lá nos Estados Unidos tem a mesma coisa. Você para processar alguém por injúria, calúnia, difamação e coisa e tal, você tem que provar que a pessoa teve a intenção de causar aquele mal a você. Aqui no Brasil ainda tem esse problema, o entendimento jurídico é que o ônus da causa é invertido. Mas o fato é que deveria ser dessa forma mesmo, se você não teve a intenção, se você falou aquilo porque é a sua opinião sobre a pessoa, eu posso ter uma opinião, acho que fulano é bobo, acho feio, bobo, feio, mas se eu falar esses nomes o cara pode me processar por injúria nesse caso, só que não, essa é a minha opinião sobre ele, eu não estou querendo prejudicar ele não, não estou querendo ofender ele não, só estou expressando a minha opinião sobre ele. Então, isso é o entendimento americano de que não seria crime, não tem crime, para a pessoa me processar ela tem que provar que eu fiz isso com o intuito de ofender para fazer ele perder dinheiro para causar algum dano à imagem dele. Então, é muito mais complexo você processar alguém por injúria lá nos Estados Unidos, né? E é basicamente a linha de ação que os advogados, certamente isso daqui, o Felipe Neto foi orientado por advogados, os advogados dele aqui já estão tentando jogar a injúria culposa ali, tentando colocar alguma coisa, repara que ele não se retratou, ele poderia ter feito uma retratação, poderia ter falado, peço desculpas por ter sido mal compreendido, coisa e tal, mas ele preferiu não fazer isso, preferiu apostar na coisa porque faz sentido, tá? A chance disso daqui prosperar é pequena no final das contas, mas é pequena no crime, tá? Na intenção criminal, na coisa criminal realmente é pequena a chance. Na intenção, no civil, se o Arthur Lira exigir uma indenização do Felipe Neto por conta disso, a situação pode ser mais complexa mais adiante. Enfim, não sei o que vai acontecer aqui, acho uma besteira, acho que não deviam estar usando isso como ferramenta, como arma para um cutucar o outro, mas é o que está acontecendo, o Felipe Neto deu essa margem a isso, mas de qualquer forma vamos ver o que acontece nesse caso aqui, acho que foi uma besteira o Lira ter feito essa briga e coisa e tal, mas de qualquer forma eu entendo que ele fez isso justamente para mostrar para ele. Você quer mais estado? Toma mais estado aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.